O Saber Direito desta semana é sobre direitos e garantias fundamentais. Apresenta direitos fundamentais, teoria, direitos individuais e coletivos, direito de nacionalidade e direitos políticos. As aulas são com o professor de Direito Constitucional, Flávio Martins. Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga de todo o Brasil. Que alegria, que prazer regressar à sua presença para essa aula de número 2, cujo tema é Direitos e Garantias Fundamentais. Especificamente nessa aula, nós vamos nos concentrar na eficácia dos direitos fundamentais. Eu me chamo Flávio Martins, sou professor de Direito Constitucional e agora apresentador desse programa Saber Direito, maravilhoso programa da TV Justiça. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Qual a diferença entre direito fundamental em sentido material e direito fundamental em sentido formal? Existe uma diferença? Ah, sim. Existe uma diferença entre direito fundamental em sentido material e formal. Primeiro, a ordem é sempre ou quase sempre a seguinte. Direito fundamental em sentido material é aquela pretensão, é aquele desejo que a pessoa acaba sentindo, que o ser humano acaba tendo, aquela necessidade que o ser humano acaba tendo e que acaba sendo reconhecida pelo próprio direito, pelos próprios tribunais. Por isso, veja, com o passar do tempo, a sociedade vai tendo novas necessidades, novos desejos, novas pretensões. Essas novas necessidades, ainda que não previstas em lei num primeiro momento, são consideradas como direitos fundamentais em sentido material. São aquelas pretensões, aquelas necessidades do ser humano, mas que ainda não foram reconhecidas pelo direito. Deixa eu te dar um exemplo. O acesso à internet. O direito de acessar a internet. Hoje, ele ainda não está previsto na Constituição brasileira como sendo um direito fundamental, o acesso à internet. Mas não há dúvida que a cada ano, que a cada momento histórico, esse direito, essa necessidade vai aumentando. Hoje em dia, uma pessoa com acesso à internet, ela consegue se locomover melhor, ela consegue ter mais acesso à informação, até mesmo liberdade de expressão nas redes sociais. Então, portanto, o acesso à internet, hoje, pode ser chamado de um direito fundamental em sentido material. É uma necessidade, é uma pretensão que vai se agigantando e que, aos poucos, vai sendo reconhecida pelo direito. Mas chegará um dia, é bem provável que chegará um dia, em que o acesso à internet gratuita vai estar na Constituição brasileira, vai estar no ordenamento jurídico brasileiro. E, nesse dia, aquele direito, que era um direito fundamental em sentido material, passa a ser, também, um direito fundamental em sentido formal, porque previsto expressamente na Constituição. E saiba que, talvez, no Brasil, o acesso à internet, talvez, ainda não seja um direito fundamental em sentido formal. Mas já há países em que é um direito fundamental em sentido formal. É o que faz, por exemplo, a Constituição da Noruega. Expressamente, o acesso gratuito à internet é um direito fundamental na Constituição norueguesa. Então, em princípio, normalmente, a ordem é essa. Os direitos fundamentais, eles são, inicialmente, em sentido material, mas, depois, quando positivados, eles se tornam direitos fundamentais em sentido formal. Quer ver um outro exemplo interessante? O direito de buscar a felicidade. Na verdade, esse tema é discutido no mundo inteiro. O direito de buscar a felicidade. Os americanos chamam de pursuit of happiness. Alguns, os latino-americanos, chamam de búsqueda de la felicidad. Então, basicamente, o que é isso? O direito de buscar a felicidade. Não está previsto na Constituição brasileira expressamente, que é um direito fundamental, o direito de buscar a felicidade. A busca da felicidade não é, ainda, um direito fundamental expresso. Mas, saiba que o STF já reconheceu a busca da felicidade como sendo um direito fundamental em sentido material. Embora não positivado ainda na Constituição brasileira, o Supremo Tribunal Federal utilizou, por exemplo, a busca da felicidade para equiparar a união homoafetiva, união de pessoas do mesmo sexo, a união estável, que a Constituição brasileira restringe a homem e mulher, pessoas de sexo diferentes, mas o Supremo, dentre outros argumentos, com base na busca da felicidade, o Supremo entendeu que também a união homoafetiva se equipara à união estável. Outra pergunta, qual a diferença entre direito fundamental objetivo e direito fundamental subjetivo? Ou seja, qual a diferença entre a dimensão subjetiva e a dimensão objetiva dos direitos fundamentais? Eles têm as duas dimensões. A dimensão subjetiva do direito fundamental é aquilo que nós conhecemos como direito subjetivo. É aquela pessoa que se entende titular daquele direito e exige uma prestação, exige uma postura, uma ação ou omissão do Estado ou de outra pessoa. Quando eu digo que eu sou titular do direito à propriedade, eu exijo do Estado uma omissão, o dever de não tirar indevidamente a minha propriedade. Essa é a dimensão subjetiva do direito fundamental. E qual é a dimensão objetiva dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, como sendo normas constitucionais, eles influenciam na aplicação e na interpretação da Constituição. Por exemplo, como os direitos fundamentais integram uma parte importante da Constituição, temos que interpretar a Constituição toda à luz dos direitos fundamentais. Temos que aplicar os direitos à luz dos direitos fundamentais. E as leis infraconstitucionais não podem contrariar os direitos fundamentais, pois são normas constitucionais objetivas. Então, veja que os direitos fundamentais, eles têm uma dimensão subjetiva, vistos, portanto, como direito subjetivo de uma pessoa contra a outra, mas também temos essa dimensão objetiva. Os direitos fundamentais, portanto, como normas constitucionais, que direcionam a aplicação e a interpretação da Constituição. Agora uma pergunta importantíssima. Quais são as características dos direitos fundamentais? Quais são as características dos direitos fundamentais? Bem, há várias características importantes que eu vou lhe apresentar a partir de agora. A primeira característica é a historicidade. A historicidade. Ou seja, os direitos fundamentais, eles decorrem de uma evolução histórica. Na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, vão surgindo novas necessidades. Vão surgindo novas pretensões. E com essas novas necessidades, com essas novas pretensões, vão surgindo novos direitos. Vou lhe dar um exemplo de um direito que vem sendo discutido cada vez mais, no direito brasileiro e internacional. O direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento. Não está previsto expressamente na nossa Constituição, mas já é uma grande realidade o direito ao esquecimento. O que é isso? A pessoa tem o direito de que o público, em geral, esqueça alguns fatos da sua vida, fatos que aconteceram no passado de sua vida, mas que ela deseja que esses fatos sejam esquecidos. Esses fatos não precisam continuar com notoriedade. Não há mais necessidade que o público fique revisitando aqueles fatos. Isso é muito comum em se tratando de antecedentes criminais. Mas não somente com relação a antecedentes criminais. Imagine, por exemplo, um vídeo indecoroso que foi postado acidentalmente na internet quando o garoto tinha 18 anos. Quem não fez a besteira aos 18 anos de idade, juventude, tem esses problemas. E ele fez isso. Postou um vídeo indecoroso do qual se arrepende amargamente. Passaram-se 20 anos e ele tem dificuldade de conseguir hoje um emprego, porque aquele vídeo viralizou na internet, o mundo inteiro acessou aquele vídeo. Ele tem dificuldade de conseguir um emprego, de passar num concurso público e até de arrumar uma namorada. Veja, ele não tem direito de que aquele vídeo seja esquecido, que aquele vídeo seja retirado da internet, retirado dos sites de busca. Esse é o direito ao esquecimento. Um direito novo decorre, portanto, dessa historicidade que eu falei para vocês. Os direitos decorrem de uma evolução histórica. Segunda característica dos direitos fundamentais é a universalidade. Universalidade. Os direitos fundamentais pertencem a todos. Homens, mulheres, ricos, pobres, analfabetos, doutores, brasileiros, estrangeiros, apátridas. Os direitos fundamentais pertencem a todos. Evidentemente que há algumas hipóteses excepcionais, como, por exemplo, os direitos políticos que são reservados aos nacionais. Mas, salvo algumas raras exceções, os direitos fundamentais pertencem a todos. Os direitos fundamentais pertencem a todos. Essa é a segunda característica. A universalidade. Terceira característica. A concorrência. Os direitos fundamentais podem ser usufruídos de forma simultânea. Enquanto eu exerço um direito fundamental, você exerce o seu direito fundamental. Veja, por exemplo, nesse programa. Enquanto eu exerço a minha liberdade de expressão e dou algumas opiniões pessoais, você, aí, do outro lado da televisão, você exerce o seu direito à informação. E nós dois estamos exercendo os nossos direitos fundamentais. Outra característica muito importante dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade. Não se pode renunciar aos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar a um direito fundamental. Mas cuidado. Eu não posso renunciar ao direito fundamental, mas eu posso não exercer o direito fundamental. Se eu quiser, eu posso não exercer. Vou te dar dois exemplos. Primeiro exemplo, o direito à propriedade. Eu não posso renunciar ao meu direito de propriedade. Eu não posso dizer, a partir de agora, eu não serei proprietário de nada. A partir de agora, eu não quero mais nada. Nunca mais serei proprietário. Isso não é válido. O que eu posso fazer é não exercer voluntariamente a propriedade. Pego tudo o que eu tenho e dou aos pobres. Fico o tempo todo num mosteiro budista. Só como o que cai das árvores. Eu posso. Não quero exercer o meu direito de propriedade. Mas no dia em que eu me cansar dessa vida, eu saio dali, vou num shopping center e compro um celular. Portanto, eu não renunciei o meu direito de propriedade. Isso também vale para a intimidade. Hoje em dia, as pessoas não têm muito zelo por tutelar a sua intimidade. Tudo o que fazem, postam nas redes sociais. O que acaba de comer, se gostou ou não gostou da comida e assim por diante. As pessoas não querem exercer a sua intimidade. Mas não é que renunciaram o direito de intimidade. Não renunciaram o direito de intimidade. Na verdade, elas não querem exercer o direito à intimidade. Mas ele é irrenunciável. O direito fundamental, portanto, é irrenunciável. E aí, tem um tema muito polêmico. Que eu tenho certeza que sobre esse tema polêmico, um de nossos telespectadores tem uma dúvida. Ouçamos a dúvida de um desses nossos telespectadores. Existem direitos fundamentais absolutos? Essa pergunta da Laiane é extremamente polêmica. Existem direitos fundamentais absolutos? Ou será que todos os direitos fundamentais são relativos? Prevalece o entendimento de que uma das características de todos os direitos fundamentais é a relatividade. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles são relativos. Isso por várias razões. Por várias razões, os direitos fundamentais, eles são relativos. Eu vou lhe dar algumas dessas razões. Primeiramente, como o direito fundamental, normalmente, ele tem a forma de princípio, ou seja, é uma norma vaga, ampla, bastante abrangente e abstrata, não é possível tutelar o direito na sua integralidade. Não é possível tutelar o direito em 100% das hipóteses, integralmente, não dá. Porque é natural que haja direitos conflitantes. Como os direitos são normas muito vagas, abrangentes e abstratas, é natural o conflito entre direitos. Se nós dissermos que um direito é absoluto, isso significa que, num caso concreto, havendo o conflito entre direitos fundamentais, aquele direito que você chamou de absoluto, ele vai simplesmente deixar de lado, suprimir aqueles direitos conflitantes, por mais importantes que sejam. Então, dizer que um direito é absoluto, significa, portanto, ferir quaisquer direitos fundamentais que contra ele estiverem. E eu volto a dizer, não há direitos absolutos. Por mais importante que seja um direito fundamental, ele não é absoluto. Eu vou lhe dar um exemplo disso. A vida. A vida é, seguramente, o mais importante direito fundamental. E a vida não é um direito absoluto. Existem hipóteses em que a própria vida pode ser violada. Aliás, a própria Constituição permite algumas violações à vida. É o caso, por exemplo, da pena de morte. A Constituição brasileira, em casos excepcionais, admite a pena de morte. É o caso da pena de morte adotado em caso de guerra, guerra declarada. A Constituição brasileira permite a pena de morte. Não é o único caso em que a vida é relativizada. Temos outros casos também. No Brasil, nós temos casos de aborto legal, hipóteses em que a própria lei admite o aborto. Nós temos uma lei, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica, que no seu artigo 303 é conhecido como a lei do abate, porque permite a destruição de aeronaves hostis. Portanto, a vida não é um direito absoluto. E isso vale para quaisquer direitos fundamentais. Por exemplo, a liberdade de manifestação do pensamento. É um direito absoluto? Não. Não é um direito absoluto. Eu não posso, por meio da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação do pensamento, eu não posso ofender a honra das pessoas? Eu não posso ferir a intimidade das pessoas? Eu não tenho a liberdade de fazer discursos de ódio contra quaisquer minorias? A lei brasileira não permite. É um direito limitado. A liberdade de reunião também é um direito limitado? Eu não posso, com meia dúzia de amigos, entrar no meio da rua, protestando contra o que quer que seja, sem antes avisar a autoridade local? A própria Constituição impõe um limite ao direito de reunião. A liberdade de religião também encontra limitações? Eu não posso professar a religião que eu quiser, da maneira que eu quiser, porque há limites? Eu não posso, por exemplo, na minha religião, adotar sacrifícios humanos? Aqui na nossa igreja matamos uma criança por mês. Isso não é possível? Aqui na nossa igreja nós usamos droga até ver o nosso Deus. Isso não é possível. Então, os direitos fundamentais, eles são relativos. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Mas a pergunta da nossa telespectadora foi, mas existe algum direito absoluto? Existe algum direito absoluto? Bem, eu entendo que não. Eu entendo que os direitos fundamentais, eles são relativos. Todavia, há parte da doutrina que costuma eleger um direito na nossa Constituição como sendo um direito absoluto. Parte da doutrina brasileira aponta o artigo 5º, inciso 3, da Constituição brasileira, artigo 5º, inciso 3, como sendo um direito absoluto. E do que trata esse artigo 5º, inciso 3, da Constituição? Esse artigo 5º, inciso 3, ele trata da proibição da tortura e do tratamento desumano ou degradante. Parte da doutrina, portanto, ao defender que a tortura jamais poderá ser admitida novamente no Brasil, em que a tortura, em nenhuma hipótese, poderá ser aceita, parte da doutrina constitucional, entende que o artigo 5º, inciso 3, é absoluto. É evidente que ninguém, em sã consciência, há de defender a tortura. Por mais grave que seja a situação política, social, de segurança, ninguém defenderá em sã consciência a tortura. Todavia, existe uma teoria norte-americana muito perigosa, muito criticada, mas há uma teoria, adotada inclusive pela Suprema Corte Americana, cujo nome é curioso, parece nome de filme de terror ou de suspense. É o cenário da bomba-relógio. The Taking Time Bomb Cenário. No meu livro Curso de Direito Constitucional, eu explico bem essa teoria e digo também os perigos dessa teoria. A ideia, como o próprio nome diz, O cenário da bomba-relógio significa que bombas-relógio são instaladas numa determinada cidade e começam a explodir e as pessoas começam a morrer. Detectado quem é o terrorista, o que a polícia fará? Pode torturá-lo? Bem, segundo essa teoria americana, perigosa, muito perigosa, como você pode perceber, de um lado da balança está a dignidade da vida do terrorista e do outro lado da balança a vida de milhares, de milhões de inocentes. E segundo essa teoria, parte da doutrina americana admite que a tortura pode ser admitida em algumas situações. Essa teoria, como você pode ver, é tão perigosa porque a tortura em alguns países que, infelizmente, são vítimas de terrorismo, a tortura é aceita, como, por exemplo, na doutrina americana e na jurisprudência norte-americana. Mas é uma teoria muito perigosa, abre precedentes a essa exceção, que é, claro, uma exceção. Portanto, eu diria que os direitos fundamentais, eles são relativos, eles não são absolutos. Mas alguns direitos fundamentais são mais relativos do que outros. Como é que eu consigo medir o grau de relatividade dos direitos fundamentais? A doutrina propõe a seguinte conclusão. Quanto mais o direito fundamental se aproxima da dignidade da pessoa humana, eu lembro que a dignidade da pessoa humana é um metaprincípio, é um fundamento da República, previsto no artigo 1º da Constituição e a fonte dos direitos humanos, a fonte da maioria dos direitos fundamentais. Quanto mais o direito se aproximar da dignidade da pessoa humana, menos relativo ele será. Entendeu o raciocínio? Quanto mais perto o direito fundamental chegar da dignidade da pessoa humana, menos relativo ele vai ser. Então, por exemplo, direitos à inviolabilidade do domicílio, intimidade, honra, são direitos importantes. Decorrem da dignidade da pessoa humana, eles são relativos? São. Existem várias hipóteses de exceção. Na aula número 3, em que nós vamos estudar os direitos fundamentais em espécie, eu vou falar de algumas exceções com relação a esses direitos. A proibição da tortura decorre da dignidade da pessoa humana? Claro que sim, também decorre. E ela está tão próxima da dignidade da pessoa humana, a sua relação é praticamente umbilical. E por estar tão perto da dignidade da pessoa humana, o seu grau de relatividade é mínimo. Só em casos extremos, excepcionalíssimos, cinematográficos, é que esse direito poderia ser relativizado. Então, respondendo à pergunta da nossa telespectadora, os direitos fundamentais, eles são relativos. Todavia, quanto mais o direito fundamental se aproxima da dignidade da pessoa humana, menos relativo ele será. Mais uma pergunta sobre direitos fundamentais, que é o tema central do nosso encontro. Qual a eficácia dos direitos fundamentais? Qual a eficácia dos direitos fundamentais? Bem, sobre o tema, o artigo 5º da Constituição Brasileira, ele tem um parágrafo importante, que é o parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação imediata. Significa que os direitos fundamentais, eles se aplicam integralmente, eles se aplicam de imediato, eles não precisam de regulamentação. Então, portanto, definido um direito fundamental na Constituição, ele é autoaplicável. Esse direito, ele pode ser aplicado integralmente, mesmo sem ter a regulamentação. Eu vou lhe dar um exemplo interessante dessa aplicação da regra. No Brasil, a Constituição de 88 previu uma importante garantia constitucional, que é a garantia do mandado de injunção. Todavia, até 2016, não havia no Brasil uma lei regulamentando o mandado de injunção. Então, veja, o mandado de injunção foi criado pela Constituição de 88 e não havia no Brasil uma lei regulamentando o mandado de injunção. Então, significa que o mandado de injunção não poderia ser aplicado na prática? Não, não, a solução não foi essa, não. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o mandado de injunção era autoaplicável. Mesmo sem ter uma lei regulamentadora, a Constituição determina a aplicação imediata dos direitos fundamentais, independentemente de ter ou não ter regulamentação. Foi essa a posição do Supremo. É bem verdade que hoje nós já temos uma lei do mandado de injunção. A Lei nº 13.300, de 2016, e, portanto, essa polêmica não existe mais. Já existe uma lei regulamentando o mandado de injunção, portanto, se já produzia efeitos antes, sem ter essa lei, imagine agora com a lei do mandado de injunção, evidentemente que essa ação é largamente utilizada no Brasil. Então, o artigo 5º da Constituição, ele determina que os direitos fundamentais devem ser aplicados integralmente. Eles têm aplicação imediata. E aí tem uma pergunta para te fazer. Isso vale para qualquer direito? Será que essa eficácia dos direitos fundamentais, ela é a mesma para todos os direitos fundamentais? Eu creio que, sobre isso, há uma pergunta de um de nossos telespectadores. Vamos ver? Qual a eficácia das normas constitucionais referentes à saúde e educação? Olha a pergunta tão atual do nosso telespectador. Qual a eficácia dessas normas constitucionais que dizem respeito à saúde e educação? Ou seja, qual a eficácia dos direitos sociais? Essa é a pergunta que não quer calar. Esse é um dos temas mais polêmicos do direito constitucional, não só brasileiro, mas do direito constitucional do mundo todo. Porque as constituições do mundo todo, ou quase todas as constituições do mundo todo, prevêem direitos individuais e prevêem direitos sociais. É bem verdade que algumas constituições não prevêem direitos sociais. É o caso da Constituição norte-americana. A Constituição americana de 1787 não prevê direitos sociais. A Constituição da Alemanha também não prevê direitos sociais. A Constituição da Alemanha de 1949. Mas a Constituição brasileira prevê, e digo mais, todas as constituições da América do Sul, todas as constituições sul-americanas, prevêem direitos individuais e prevêem direitos sociais. E qual a eficácia dessas normas que definem direitos sociais? Qual a eficácia das normas que dizem respeito à saúde, educação? Elas têm a mesma eficácia dos direitos individuais? Bem, meus queridos amigos, não dá para dizer que a eficácia é a mesma. Até porque há diferenças claras entre os direitos individuais e os direitos sociais. Qual a diferença entre os direitos individuais e os direitos sociais? Antigamente, algumas pessoas achavam que a diferença era que os direitos individuais são negativos e os direitos sociais são positivos. Na aula número 2 desse curso, nós vimos que essa classificação de direitos positivos e negativos, essa classificação não mais persiste. No início dessa aula número 2, que é essa aula agora que nós estamos tendo, nós falamos que Jorge Ielinek estava errado no tocante à classificação dos direitos sociais e direitos negativos e positivos. Isso porque, na verdade, todos os direitos têm uma função positiva e uma função negativa. Então, portanto, dizer que uns direitos são positivos e negativos, essa classificação já, essa distinção não mais é aplicada. Alguns diriam que nos direitos sociais são meramente normas programáticas, normas que não têm eficácia jurídica, normas com relação à saúde, educação, transporte, lazer e segurança seriam meras normas programáticas sem eficácia jurídica. Essa posição não é mais adotada, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência brasileira. Alguns diriam que a diferença entre direitos individuais e direitos sociais seria a titularidade. Essa classificação também não é verdadeira, essa distinção também não é verdade, porque basta uma pessoa ficar doente para ter direito à saúde. Então, portanto, basta uma pessoa envelhecer para ter direito à previdência social. Então, os direitos sociais, assim como os direitos individuais, pertencem a todos. Então, ora, bolas, quais são as diferenças, então, entre os direitos individuais e os direitos sociais? Primeiramente, não há dúvida de que nos direitos individuais o Estado tem o dever principal de não fazer. O Estado tem o dever principal de não agir, o dever principal de não fazer. Ele tem, sim, deveres secundários de fazer, é bem verdade, mas o dever principal é de não agir, o dever principal é de não fazer. Já nos direitos sociais, não há dúvida em que o dever principal do Estado é de fazer. Existem deveres secundários de não fazer, mas a obrigação principal é de fazer, na saúde e na educação, por exemplo. O Estado tem o dever principal de fazer, de garantir a saúde da população, de garantir a educação da população. Então, tem deveres de fazer. E como a obrigação do Estado nos direitos sociais é uma obrigação principal de fazer, é uma obrigação principal de agir, a eficácia dos direitos fundamentais é uma eficácia diferenciada, não é uma eficácia plena. Isso porque as normas que definem direitos sociais normalmente são normas amplas, genéricas, são normas em forma de princípio. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, não confunda a regra com o princípio. Normas constitucionais podem ser divididas por meio de regras e por meio de princípios. Você lembra a diferença entre regras e princípios? Regras são normas de conteúdo muito claro, objetivo, preciso, específico. Enquanto os princípios são normas de conteúdo mais amplo, vago, indeterminado, impreciso. Então, por exemplo, as regras constitucionais que dizem respeito à eleição presidencial. Diz até o dia da eleição presidencial, primeiro domingo de outubro, se houver segundo turno, é no último domingo de outubro. Isso é uma regra constitucional, uma norma clara, precisa e específica. Já o princípio é uma norma de conteúdo, vago, amplo, indeterminado, impreciso. E qual a eficácia das regras e dos princípios? Segundo o jurista norte-americano Ronald Dworkin, as regras são regidas por meio daquela máxima, ou tudo ou nada. Ou seja, as regras têm que ser aplicadas integralmente. Ou você aplica integralmente a regra, ou você não aplica. Ou tudo ou nada é o sistema de aplicação das regras. Já os princípios, segundo o alemão Robert Alexi, segundo os princípios, eles são, segundo eles, mandamentos de otimização. Ou seja, o Estado tem que cumprir esses princípios na maior intensidade possível. Tem que cumprir os princípios na maior intensidade possível. Não dá para cumprir integralmente, mas sim na maior intensidade possível. E aí, meus amigos, no meu entender, é aí que está o X da questão. Para resolver a eficácia dos direitos sociais, você precisa identificar na Constituição se estamos diante de uma regra constitucional ou se estamos diante de um princípio constitucional. Eu vou lhe dar um exemplo. O transporte. A Constituição brasileira tratou o transporte através de duas normas diferentes, por meio do princípio e por meio de regra. Primeiramente, princípio. O artigo 6º da Constituição Federal, ao elencar os direitos sociais, dentre os direitos sociais, colocou, por meio de uma emenda constitucional de 2015, colocou o transporte. O direito ao transporte como sendo um direito social. Portanto, o transporte é um direito social. Isso é um princípio. É uma norma vaga, ampla, abstrata, abrangente. É um princípio. Mas olha que curioso. O artigo 230 da Constituição, quando fala dos idosos, assegura a gratuidade do transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos. Veja, meus amigos, estamos diante de uma regra que trata também do transporte. É uma regra que trata do transporte, mas ela trata de forma diferente. Em vez de tratar o transporte de forma genérica, abstrata, imprecisa, vaga, o artigo 230 da Constituição tratou o transporte de forma específica, clara, precisa, delimitada, definindo que os maiores de 65 anos têm direito a transporte coletivo urbano gratuito. Isso é uma regra constitucional. Então, veja, são dois artigos da Constituição que tratam de transporte. O artigo 6º é um princípio. E o artigo 230 é uma regra. Qual a diferença quanto à eficácia desses dois artigos? Enquanto o artigo 6º da Constituição, por ser um princípio, é um mandamento de otimização, tem que ser cumprido na maior intensidade possível, o artigo 230 é uma regra e tem que ser aplicado integralmente. Aliás, foi o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu que esse artigo 230 da Constituição é autoaplicável. Não precisa de regulamentação. Os maiores de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte coletivo urbano. O princípio é uma regra e regra tem que ser aplicada integralmente. Já o princípio, como vimos, tem que ser aplicado na maior intensidade possível, já que ele é um mandamento de otimização. A grande dúvida é, mas qual é essa maior intensidade possível? Eu sei que queremos aplicar ao máximo os direitos sociais. O Brasil precisa muito desses direitos sociais. Saúde, educação, segurança, transporte, moradia, alimentação. Mas qual a intensidade? Qual a eficácia desses princípios constitucionais que prevêm os direitos sociais? Sabemos todos da necessidade da aplicação daquele princípio da máxima efetividade, princípio da eficiência. Todavia, há limites. Todo direito tem um custo. E existem limitações, não somente limitações jurídicas, como também limitações orçamentárias. Por muitas vezes, o Estado-administração costuma utilizar em sua defesa a chamada reserva do possível. O que é a reserva do possível? São limites fáticos e orçamentários que impedem a execução daquele determinado direito. Muitas vezes, o Estado-administração não tem recursos financeiros ou até mesmo fáticos para construir tantos hospitais, para contratar tantos policiais. Portanto, o Estado alega, por vezes, a chamada reserva do possível, que, como eu disse, são limites fáticos e jurídicos para o cumprimento do direito. Todavia, essa reserva do possível, que surgiu originalmente no Tribunal Constitucional alemão, no Brasil, na doutrina e na jurisprudência brasileira, tem um limite. Segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, aliás, segundo o próprio STF, não pode o Estado-administração alegar essa reserva do possível para não cumprir o mínimo existencial dos direitos sociais. Atenção, essa é uma jurisprudência pacífica. O Estado tem que cumprir imediatamente o mínimo existencial dos direitos sociais. O que significa isso? Mínimo existencial. Essa é uma expressão que começou na década de 50 por meio de um autor alemão chamado Otto Bakhoff. Logo, depois dessa teoria de Otto Bakhoff, o mínimo existencial começou a aparecer na jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão. Existens mínimos. O mínimo existencial, como nós usamos na doutrina brasileira. Mínimo existencial é um aspecto do direito social, um aspecto mínimo do direito social que tem que ser aplicado imediatamente. Não conseguirá o Estado de imediato cumprir na plenitude todos os direitos sociais. É impossível. Não há recursos para tal. Todavia, cumprir um mínimo é obrigação do Estado. Cumprir esse mínimo existencial. Agora, a grande dúvida é, mas qual é esse mínimo existencial dos direitos sociais? Prevalece o entendimento na doutrina, é uma tese a qual também nós defendemos, que o mínimo existencial varia de país para país. Não há um rol fixo e exato que se aplica em todas as nações. O mínimo existencial varia de acordo com a conjuntura histórica, social de cada país. E, segundo a jurisprudência brasileira, qual seria o mínimo existencial? Vou lhe dar um exemplo. Segundo a jurisprudência brasileira, no tocante à saúde, e foi pergunta do nosso telespectador, então, com relação à saúde, diz a jurisprudência que o Estado tem o dever de assegurar imediatamente e gratuitamente a medicação e o tratamento dos portadores de enfermidades graves. Não conseguirá hoje o Estado construir todos os hospitais que o povo brasileiro precisa. Mas esse mínimo existencial com relação à saúde, o Estado tem que assegurar, o Estado tem que garantir. Tanto é verdade que se antigamente uma pessoa doente precisava de um remédio, ela acabava pedindo ajuda de familiares, fazia uma promessa para o santo da sua fé, da sua predileção, hoje, sabe o que esse doente faz? Impetra o mandado de segurança, porque a jurisprudência entende que é um direito dessa pessoa, um direito líquido e certo, de acionar o Estado exigindo esse mínimo existencial do direito à saúde. E o mesmo vale para a educação. O Supremo Tribunal Federal também já decidiu várias vezes que a educação infantil gratuita e o ensino fundamental gratuito são mínimos existenciais do direito à educação. Não tem como o Estado de um ano para outro construir universidades gratuitas para toda a população brasileira que necessita. Não há recursos para isso. Todavia, a educação infantil, o ensino fundamental, isso é um mínimo que o Estado deve cumprir. É um mínimo existencial no tocante ao direito à educação. Portanto, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, qual a eficácia dos direitos sociais depende se a norma definidora do direito social é uma regra ou um princípio. Se é uma regra, tem que ser aplicada integralmente, como já decidiu o Supremo. Se é um princípio, é um mandamento de otimização. tem que ser cumprido na maior intensidade possível. Por isso, o Estado costuma alegar a reserva do possível, alegando que não consegue cumprir na plenitude aqueles direitos porque há limites orçamentários. Mas, como eu concluí, não pode o Estado alegar a reserva do possível para não cumprir o mínimo existencial dos direitos sociais. e uma derradeira pergunta que, com certeza, o telespectador nos fará. Vamos ver a pergunta. Eu gostaria de saber se uma lei pode restringir direitos fundamentais. Veja a pergunta da nossa telespectadora. Uma lei pode restringir direitos fundamentais? Será que uma lei infraconstitucional pode limitar um direito fundamental? E deixa eu lhe explicar como funcionam os limites dos direitos fundamentais. No início dessa aula, eu disse que os direitos fundamentais não são absolutos, mas relativos. Agora, quais são as limitações dos direitos fundamentais? Há dois tipos de limitação. Nós temos, primeiramente, as chamadas limitações internas ou limites imanentes. São limites que nós encontramos dentro do próprio direito. São limites encontrados dentro do próprio direito, porque o direito não tutela todos e todos os fatos da vida. Então, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação do pensamento não tutela todo tipo de pensamento, não tutela os discursos de ódio, por exemplo. Então, portanto, existem limites dentro do próprio direito. são limites internos, são as chamadas limitações imanentes. Professor da Universidade Coimbra, José Joaquim Gomes Canotilho, tem uma visão um pouco diferente desses limites imanentes. Ele entende que são limites previstos dentro da Constituição, mas impostos por outros direitos. É respeitável a opinião do professor Canotilho? Todavia, é uma posição minoritária. Prevalece o entendimento de que limites imanentes são limites encontrados dentro do próprio direito, já que o direito não se aplica a todos os fatos da vida. O pressuposto fático é restrito, segundo grande parte da doutrina. São limites imanentes. Por exemplo, no caso dos direitos sociais. Os direitos sociais não podem tutelar pleitos irrazoáveis. Uma pessoa que quer fazer um tratamento doente, quer fazer um tratamento experimental no exterior. Não é um pleito razoável, não será tutelado, não será reconhecido como mínimo existencial do direito à saúde, porque, na verdade, estamos diante de uma limitação imanente, um limite imanente desse direito social. Mas, além desses limites imanentes, desses limites encontrados dentro do próprio direito, nós temos as limitações externas. E essas limitações externas são, na maioria das vezes, limitações impostas ou por outros direitos funcionais ou por leis infraconcionais. E é a pergunta da nossa telespectadora. Primeiro, outros direitos fundamentais podem limitar outros direitos. Isso é comum. Um direito fundamental limita outro direito fundamental. Por exemplo, a minha liberdade de crença, a minha liberdade de religião encontra limitação no direito à vida. Eu não posso, na minha igreja, matar crianças e oferecer aos meus deuses. Não posso, porque o direito de liberdade religiosa tem limite no direito à vida. Eu não posso, na minha liberdade de expressão, não posso ferir a honra, a intimidade das pessoas. Então, um direito fundamental acaba limitando outros direitos fundamentais. Essa é a primeira limitação externa. Mas a limitação externa mais polêmica e que a telespectadora perguntou é, leis infraconcionais podem restringir um direito constitucional? E a resposta é sim. É possível. dentro de alguns limites. Então, guarde isso. A lei pode restringir direitos fundamentais desde que haja o cumprimento de alguns limites. Os alemães chamam de limites dos limites. Schranke, schranke, limites dos limites. E quais são os limites da norma que limita uma norma constitucional? Basicamente, segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, inclusive do STF, a lei infraconcional não pode restringir excessivamente o direito fundamental, não pode restringir exageradamente o direito fundamental a ponto de ferir o seu núcleo essencial. Então, a norma constitucional, a lei abaixo da constituição, não pode restringir a norma constitucional, restringir excessivamente a ponto de ferir o seu núcleo essencial. O que é isso? Núcleo essencial é algo previsto expressamente na constituição portuguesa, na constituição alemã, mas que está implícito na constituição brasileira. Núcleo essencial é tido como o núcleo irredutível dos direitos fundamentais, um determinado núcleo que não pode sofrer restrições. Então, em regra, os direitos fundamentais podem sofrer restrições desde que essa restrição não seja exagerada a ponto de ferir o núcleo essencial. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Primeiro exemplo, não muito distante, é conhecido como a lei do mosquito. A lei 13.301 de 2016 permite que a autoridade sanitária ingresse nas casas sem autorização dos moradores para combate do foco do mosquito Aedes aegypti. É uma lei que restringe a inviolabilidade do domicílio, a intimidade, a inviolabilidade do domicílio. Portanto, é uma lei restritiva desse direito. Mas pode restringir dessa maneira? Me parece que sim. Me parece que a lei que restringiu a inviolabilidade do domicílio, ela atende aos requisitos constitucionais da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então, no meu entender, a lei 13.301, conhecida como lei do mosquito, restringe um direito fundamental, mas é constitucional. Por sua vez, já há no passado um pouco mais distante, houve um momento em que se limitou o exercício da atividade de jornalismo somente para quem tinha diploma de jornalista. E o STF considerou essa restrição inconstitucional. Considerou, portanto, essa restrição exagerada, feriu o núcleo essencial da atividade profissional, do artigo 5º da Constituição. Portanto, guarde bem isso. As leis podem, sim, restringir direitos fundamentais, desde que essa restrição não seja exagerada e não fira o núcleo essencial do direito. Eu te espero nas próximas aulas aqui do Saber Direito, em que eu vou falar sobre direitos em espécie. Te vejo lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet? Basta acessar o site tvjustiça.jus.br Tchau! 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 Tchau!